A CIDADE NO BRASIL Entre os ambientes da Casa Cor MS, se destaca um espaço que promete despertar sensações nos visitantes. É a Livraria da Gráfica e Editora Alvorada, um projeto do arquiteto Jamil Parosky, que trabalhou o tema Alvorecer de Sentimentos. O lugar ideal para quem busca aconchego e tranquilidade na hora de viajar nas páginas dos livros. Como hoje em dia a gente está muito tecnológico, vamos dizer assim, então perdeu aquela questão do sentimento, aquela questão do romance, quando você vai parar para ler um livro, você sente o cheiro das folhas, você se acomoda num local e você acaba fazendo algo muito dinâmico. Então a ideia surgiu disso aí, onde eu coloquei as árvores que são secas, cromadas, o piso preto, simulando pedras de rio que secou. E mesmo assim a gente consegue voltar com isso, voltar com a leitura do próprio livro, do livro em si, que são os frutos das árvores. O idealizador participou de todas as edições da Casa Cor em Mato Grosso do Sul. A credibilidade de um profissional que já é referência no setor e que agora traz mais um projeto inovador. A Casa Cor em Campo Grande, ela está na terceira edição, então eu participei das três. A edição passada eu já fui capa de Casa Cor. Então esse ano eu entrei justamente para firmar no mercado, para mostrar que é um grande evento de arquitetura. Música Música Música